Música Boa noite a todos os Telenautas da cidade de Cajazeiras e região Estamos começando mais um programa Benção de Deus, pra mim, pra você e toda a sua família Você que está aí, ligou agora, colocou no seu site, acessou a internet Você não pode perder nem um segundo desse programa Porque eu creio que Deus irá falar ao teu coração Que coisas grandes o Senhor tem feito pela tua vida e vai continuar fazendo Amados, aqui eu louvo pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado Na cidade de Fortaleza, Bonita e Santa Fé, São José de Piranha, São João do Rio do Peixe, Marisópolis Enfim, Sousa, região e todos que tem acompanhado, tem falado muito bem do programa Tem dito que através desse programa tem sido abençoado Almas tem sido resgatadas até do inferno Pessoas que não acreditavam, pessoas que blasfemavam Até contra o próprio Deus, hoje realmente crer na grandeza do Deus E sabe que Ele é o nosso Deus, nunca existiu e jamais vai existir um Deus além do nosso E esse Deus que está nessa noite aqui comigo, aí com você Tem coisas grandes pra fazer na minha vida e na tua vida O programa hoje está recheado de bênçãos Estamos com o convidado que é abençoado, o cantor Renato Alves Ele que vai estar falando um pouco da sua história Também vai estar louvando aqui pra engrandecer o nome do Senhor Então você não pode perder Muitas coisas o Senhor preparou pra mim e pra você nessa noite, amém? Vamos começar aqui como sempre Abrindo aqui no Salmo aqui Você que está com a sua Bíblia em casa Abra ela por favor Se tiver a sua Bíblia no seu celular Olhe também Vamos falar, vamos clamar o nome do Senhor Jesus Vamos elevar os nossos olhos pra aquele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar Pra aquele que é onipotente, onisciente, onipresente Aquele que vai além dos nossos pensamentos Que mesmo antes da gente pronunciar algo, ele já sabe o que a gente quer falar Então vamos dar o melhor pra ele nessa noite Abra a sua Bíblia no Salmo 121 e vamos ler comigo Salmo 121 diz assim Eleva os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não trosquenejará Eis que não trosquenejará nem dormirá O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita O Senhor não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele te guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora para sempre Então amados Você pode ver que Deus já começa falando para o meu teu coração O Senhor fala que diz assim bem claramente Eleva os meus olhos para o céu De onde virá o meu socorro? O meu socorro amado, teu socorro não vem daqui da terra Nem do homem da terra O meu socorro, teu socorro vem daquele que está acima dos céus Aquele que está olhando para você nessa noite Aquele que está olhando o teu coração Aquele que está te guardando a tua entrada, a tua saída Ele fala claramente que vai te proteger na tua entrada Vai te proteger na tua saída E que dão nenhum, nem mal nenhum Vai conseguir chegar até você Então não sei em que situação você pode estar se encontrando nesse momento Não sei em que fase da tua vida você pode estar passando Ou em que vale da sua vida você pode estar nesse momento Só sei que o Deus, o Deus que contempla O Deus que faz milagres O Deus que opera O Deus de amor Ele está sobre a tua vida hoje Ele está sobre o teu lar Sobre o teu casamento Sobre a tua família E nessa noite ele quer te dar graça Ele quer te dar paz Que muitas vezes, meu irmão A gente procura no mundo A gente procura em outros lugares Às vezes até em outras pessoas Damos valores a tudo que o mundo pode oferecer Damos valores a coisas materiais Damos valores às vezes a pessoas que não nos valorizam Damos valores a percas que perdemos Por conta das consequências da vida Mas esquecemos de dar valor àquele que nos amou primeiro Aquele que fez algo tão grande de uma forma Sobre a minha vida e a tua vida Que foi pegar o seu único filho Aquele amado, o filho dele, o único Para vir ao mundo Para vir a essa terra Para que todos aqueles que nele crerem Não perecessem Mas sim tivessem uma vida E essa vida é uma vida com abundância É uma vida com paz É uma vida eterna E essa vida qual é missionariana? Essa vida é essa que está dentro de você Essa vida é esse fôlego Que ao acordar Você pode respirar mais uma vez Essa vida que você pode levantar E dizer, Senhor, mais uma vez Mais um dia eu estou de pé Então, meu irmão Acalma o teu coração Aquieta a tua alma Descansa no Senhor Porque ele falou claramente Que você vai elevar os olhos Para os montes Para o Senhor Porque ele vai te guardar Ele vai te proteger Ele vai suprir a tua necessidade Deus vai abrir portas Aonde não tem Deus vai abrir caminho Para você passar Aonde não tem caminho Aonde você pensa Que não tem mais saída Deus, ele vai vir Vai manifestar a glória dele Na tua vida Não desanima Não pensa que é o fim Porque para a tua vida Para o teu problema A ringa tem solução Para a tua causa Para a tua vida Nesse segundo Nesse momento Deus ainda tem uma solução Então se anima Porque ele te amou primeiro E o Deus de amor O Deus de paz O Deus que dá vida O Deus que levanta mortos O Deus que ressuscita pessoas O Deus que faz paralítico andar O Deus a quem você Tanto clama Tanto crê Nessa noite Ele já entrou com providência Na tua vida Ele já fez coisas grandes Então acalma o teu coração Descanse o teu coração E somente olha Para aquele que está Acima de tudo e de todos Olha para os montes Que é de lá Que vai vir o teu socorro Amém? Então fica com essa Pequena reflexão Porque ainda tem muito mais Para Deus falar O nosso coração Você não pode sair daí E você amado Que quer assistir Os nossos programas anteriores Você vai lá Acesse o nosso site Que é o www.tvdiarodosertão.com.br Barra vídeos Ou se não Barra TV Você vai assistir Tanto online Ao vivo Como também vai assistir Os outros programas anteriores As reprises Que foram gravadas E creio que Deus Irá abençoar a tua casa E aonde também Esse programa Alcançar Que vidas venham Ser resgatadas Que pessoas venham Ter ânimo Que pessoas venham Acreditar e confiar Naquele Que te ama Aquele que te guarda Amém? Vamos agora Para um pequeno Intervalo Rapidinho Não saia daí E voltamos já já Com mais bênção de Deus Para mim Para você E toda a sua família Voltamos já já TV Diário do Sertão De Cajazeiras Para o Mundo Atenção Atenção Cajazeiras E região Na hora de fazer Suas compras Para utilizar Ou revender O endereço Certo É em geral Do Lira Do Lira Confecções E calçados Onde você tem A oportunidade De comprar Para calçar E vestir Toda a sua família Com preço Diretamente de fábrica Em geral Em geral do Lira O rei das confecções Não precisa você levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações Que cabem no seu bolso Geral do Lira O rei das promoções Vendendo barato Fiado e dividido O melhor pelo menor preço Você se encontra Na Leia Livraria e Magazine Material para escritório Livros Papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes Brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas Para viagem Suprimentos Para informática E relógios De todos os tipos Afinal A Leia Livraria e Magazine Está cercada De bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir A vista com super descontos O aprazo a perder de vista No carnê No cheque Ou no cartão Leia Livraria e Magazine O ano inteiro com você Cajazeiras Paraíba O condomínio Chácaras Paraíso É o mais novo conceito residencial Para Cajazeiras e região Nova maneira de viver bem Com muito mais espaço Para lazer Esportes Tranquilidade E segurança Para toda a família Lotes a partir de 1.200 até 4.800 metros Ideal para realizar o seu sonho Próximo a Cajazeiras Acesso todo asfaltado Pela BR 230 Água da Cajepa E luz no local Tenha qualidade de vida Para você e sua família Invista no loteamento Chácaras Paraíso Últimas unidades Contatos com Nelson Dantas Telefones 353-531-4488 Ou 99315-2242 99996-8464 Ou 99106-1634 Chácaras Paraíso Viva o melhor da vida O Santa Bárbara Supermercado E o Atacadão das Carnes Santa Bárbara Estão com uma grande promoção Compre no Santa Bárbara Supermercado Ou no Atacadão das Carnes Santa Bárbara A partir de 20 reais E concorra a uma moto Honda Fan 125 E umas chinerais 150 cilindradas O sorteio acontecerá Dia 9 de janeiro Quanto mais você comprar Mais chances tem de ganhar E ainda Aproveite a promoção Do Santa Bárbara Supermercado Arroz Copa Rei Só 1,89 o quilo Santa Bárbara Supermercado Na Avenida Comandante Vital Rolim E Atacadão das Carnes Santa Bárbara Na Padre José Tomás Olha meu amigo Minha amiga Você que está acompanhando A programação Da TV Diário do Sertão Tem um recadinho Para você A Vitorino Imóveis É uma empresa especializada Na comercialização De imóveis Em João Pessoa Atuante Há mais de 3 anos Conta com um grande Destaque no mercado Trabalhando em parceria Com as maiores E mais conceituadas Construtoras Ofertando os melhores Imóveis Desde lançamentos A imóveis prontos Temos as melhores Oportunidades Para o que você precisa Vitorino Imóveis Apresenta para você A oportunidade da semana O Paulo Miranda A beira-mar do Cabo Branco O empreendimento Conta com uma ótima área De lazer Com piscina Mini-quadra Academia Apartamentos de 2 quartos Na charmosa praia do Cabo Branco Ligue agora mesmo E faça sua reserva E conheça um pouco mais Do Paulo Miranda O imóvel A oportunidade da semana Pra você Ligue agora mesmo 83-UDDD da Paraíba 3021-4030 Ou faça sua reserva Através do WhatsApp O 988-59-6282 Ligue agora mesmo 83-UDDD da Paraíba 3021-4030 Ou através do WhatsApp O 988-59-6282 Vitorino Imóveis Nossa meta É superar suas expectativas TV Diário do Sertão De Souza Para o Mundo Buscando melhor qualidade de ensino O Colégio Nossa Senhora do Carmo Vem crescendo com cajazeiras Duplicou suas instalações Com área de recriação e alimentação Inclusive com climatização De todas as salas Se equipou com mais alto padrão tecnológico E mantém uma das melhores equipes De professores do Nordeste Sendo hoje Uma das escolas que mais aprovam alunos Para o Enem Colégio Nossa Senhora do Carmo Segurança para os alunos e professores E tranquilidade para os pais Colégio Nossa Senhora do Carmo Excelência na arte de ensinar Venha conferir as novidades Da Dada Bijuterias Brinquedos e decoração Com descontos especiais De até 25% Para revendedores Da Dada Bijuterias Na Praça Presidente João Pessoa E Epifânio Sobreira No centro de Cajazeiras E em Patos Na Rua Leôncio Vanderlei 321 Centro Em frente ao Mercado Central Aceitamos também os cartões Visa Master e Hiper Venha na Dada Bijuterias E conheça nossas novidades No Lojão Rio do Peixe Você encontra mais conforto Mais qualidade Mais beleza Quer mais Quer melhor Menor preço Melhor prazo E claro Melhor atendimento Só lembrando Entrega e montagem É grátis Lojão Rio do Peixe Prazer em realizar Os seus sonhos Eu sou de Cajazeiras A nossa cidade Terra da cultura Que me deu o saber Foi o Padre Rulim Que nos abençoou Cidade que ensinou Ao Paraíba a ler É lindo ver o Cristo De braços abertos Porque faz tudo certo Nesta vida vence Estou muito feliz Falando a verdade A nossa cidade Sou Cajazeirense Estamos de volta Com mais bênção de Deus Pra mim, pra você E toda a sua família Quero mandar aqui Meu forte abraço Para o pastor Horácio Silva Ele que está Com toda a sua família Assistindo lá na cidade De São José de Piranhas Esse homem de Deus Já esteve aqui Já umas três vezes Está convidado de novo O pastor Horácio Pra estar aqui mais uma vez Trazendo aquela palavra De fogo Pra nossas vidas Que Deus abençoe As bênçãos derramadas Sobre a tua vida E de toda a tua família Pastor Pedro Família Ministério do pastor Pedro Também O homem de Deus Enfim a todos Que Deus possa estar abençoando Amado Sem perca de tempo Porque o relógio Ele não é convertido Estamos aqui Com o convidado Aqui abençoado Que ele esteve aqui Quinta-feira passada Mas por conta De algumas coisas O programa não teve Não pôde ir ao ar Mas ele veio novamente O Espírito Santo Deus trouxe ele novamente E eu creio que Tudo que Deus faz Tem um propósito Amém Então O cantor Renato Alves Está aqui conosco Nessa noite E eu já desejava Dar a paz do Senhor Pra ele E deixei aqui a vontade Pra ele falar um pouco Da sua história O que Deus tem feito O que Deus ainda está fazendo E no finalzinho Ele vai estar louvando Pra engrandecer O nome do Senhor E pros nossos corações Amém A paz do Senhor Renato Alves Seja bem-vindo Paz do Senhor Renato Queríamos saber aqui Porque muitos irmãos Quando vêm aqui ao programa A gente gosta muito De falar um pouco Da sua vida De perguntar assim Faz quanto tempo Que o irmão Já está nos caminhos Do Senhor Sempre foi evangélico Ou aconteceu algo Assim na sua vida Que trouxe você Pros pés do Senhor Você pode falar um pouco Sobre isso Posso sim Desde os 16 anos Que eu tenho Tenho 35 anos Mas tenho 16 anos Na igreja Meus pais Evangélicos E praticamente Eu nasci No lar evangélico Graças a Deus Tenho 16 anos Que eu estou na igreja Firme Forte Lutando E batalhando Para a glória Do Senhor Jesus Amém Toda a sua família Também é No caso eu vi Que você tem Um rapazinho lindo Como é o nome do seu filho? Eu tenho Um rapazinho mais velho Ele tem 16 anos Está com Patagônia em janeiro E tem gêmeos Com 10 anos Cleito e Cleito Isso E tem um que está aqui Viu Ele está aqui comigo Ele está aqui com o seu pai Vai vir acompanhando Sua esposa também É evangélica Também não pôde vir Mas ela veio com ele Quinta-feira Então que Deus possa estar Abençoando a vida dela Também nessa noite Como é o nome dela? É Leiliane A esposa dele Leiliane A mulher de Deus Não pôde vir Mas outra oportunidade Ela vai vir com ele aqui também Para falar um pouco Do amor de Deus Irmão Renato Eu estava vendo aqui Faz muito tempo Que você canta Você também compõe músicas Não é isso? Isso Foi o dom que Deus te deu? Já nasceu com esse dom Assim de compor músicas? Foi o dom que o Senhor Jesus Cristo me deu Às vezes quando a gente Pensa em parar Mas Deus nos fortalece E nós continuamos Continuamos na nossa jornada E quem tem propósito de Deus Não pode parar É verdade Eu aqui Sabe que eu sou muito curiosa Eu olho aqui o CD dele Que agora eu não vou falar Vamos ficar na curiosidade De vocês aí Eu vi aqui o título Aqui é o homem de Deus mesmo Olha o título do CD do homem O que Deus te prometeu Meu irmão é teu É teu O que Deus te prometeu É teu E não há satanás Não há barreira Não há ninguém Que possa impedir O que Deus tinha para você Isaías 43, versículo 13 Para você fica essa mensagem Que diz Antes que houvesse dia Eu era E há quem possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Então meu irmão Operando Deus na tua vida Ninguém pode impedir O que é teu É teu e ponto final Assim como diz Meu irmão amigo Renato Alves Renato Você tem alguma denominação Que você frequenta Aqui em Cajazeiras? Eu sou da Assembleia de Deus Missão? Missão Pastor Messias Pastor Messias Se conhece Já foi Contar muito Estimunho Foi bênção Que fica aqui Próximo ao Chamegão Próximo ao Chamegão É bênção de Deus Então ele congrega lá Porque a placa de igreja Não salva Quem salva é Cristo Mas é onde ele se sente bem É o local que Deus colocou Para o coração dele Renato Eu estava vendo aqui Que todas essas composições São todas suas São todas minhas Vamos dar uma focadinha Aqui no CD dele Aqui agora Vamos olhar aqui Eu estava procurando aqui Todas são de Renato Alves Renato Alves Meu Jesus O homem é um gírio de Deus mesmo Todas as músicas Foi ele mesmo que compôs Através do Espírito Santo de Deus E mais tarde Daqui a pouquinho Ele vai estar louvando aqui Para agradecer o nome do Senhor E eu creio que Deus irá falar Nossos corações Através do louvor Então está aí Deixa eu ajeitar aqui Porque está meio torto Renato Alves Renato Alves Agora sim Vamos ver aqui atrás Só um minutinho Aqui onde foi que eu olhei Que é tudo composições dele mesmo Aí E tem participações de vários levitas Não é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que eu estou curiosa Pastor Hélio Quem é esse pastor Hélio? Eu conheço? É pastor Eliel Eliel É que ele é uma pessoa Genildo Pereira também A paz do Senhor Jesus Alisson Levita De onde é? É da Assembleia de Deus Ah E também Davi Da Assembleia de Deus Davi é um locutor Ele faz Uma parte bíblica Que eu coloquei Simulando fazer a parte De Jesus Cristo Falando Um versículo da Bíblia Aí se você ver Você também está à venda? Está à venda Pronto Porque esse aqui Eu não dou mais não É Me perdoe meu irmão Esse aqui é meu Em nome de Jesus Então já já A gente vai deixar o telefone Em contato E você que quer adquirir Também o CD dele Vai ter aqui O contato Você vai ligar Para ele procurar E você vai estar Abençoando a obra de Deus E Deus irá te abenço Para multiplicar cada vez mais Também Renato Me diz mais uma coisa Tipo Você tem uma caminhada Muito longa com o Senhor Diz que já faz 16 anos Mas todos nós sabemos Que quando a gente caminha Com o Senhor Sempre vem as diversidades Que aquele que realmente É fiel com Deus Deus prova Deus bota o homem No seu limite Porque a gente acha Que as nossas forças É suficiente para guerrear Mas não é A gente só consegue Guerrear uma batalha Quando a gente tem Deus Na frente E quando a gente começa A colocar nossa vida no altar A gente começa a consagrar A entender Que a força não vem do homem Mas vem de Deus E teve alguma situação difícil Que você já passou na sua vida Se você puder contar Ou resumir para a gente Porque serve de exemplo Para muitos Que estão nos assistindo É, teve Porque a irmã sabe Que a gente Que tem o propósito de Deus Quando Deus nos chama Verdade As dificuldades e lutas São tremendas E chegou uma época E chegou uma época Na minha vida Que de tanto eu lutar No lar evangélico Para cantar Para compor É onde o inimigo Trabalha mais Eu acredito que seja Na parte do louvor Para nos derrubar E na parte De quem está A frente do trabalho No caso o pastor São os dois Que o inimigo Trabalha mais Para derrubar E chegou um tempo Na minha vida Que eu parei Desistir Não consegui mais Vivido muita luta Dificuldades demais Mas Deus Com sua misericórdia E graça Me resgatou E quando a gente volta Que a gente cai Volta A gente volta Com mais força Mais vontade Mais determinação E foi o que aconteceu Com ele Eu caí Mas o levantar É de Deus Estou aqui Para a honra e glória Do Senhor Jesus É uma palavra do Senhor Diz O cair é do homem Mas o levantar é de Deus A gente muitas vezes É como eu falo Quando eu sou pregador Eu parei aqui nas igrejas Louvo também Deus fez com que eu chegasse A louvar Que eu nem sabia Que eu sabia louvar Mas Deus faz assim Me resgatou do mundo Passei sete anos De banda de forró Famosas Ganhei dinheiro Tive fama Mas cheguei ao ponto De que eu queria tirar Minha própria vida Nunca fui feliz Vivia uma vida de farsa Então Meu testemunio Tem sido grande Tem alcançado muitas vidas E hoje realmente Para vergonha de satanás Ele é muito envergonhado Com isso Por isso que ele luta Contra a gente Que tem algo Que tem algo Para fazer Que ele sabe Quando a gente Tem um coração Voltado para Deus Meu irmão Ele conhece Quando você realmente Quer se dedicar à obra Não por interesse Por aquilo que Deus Pode te proporcionar Mas por aquilo Que vocês Tenham chamado Aquela coisa Que ferve no seu coração De você fazer o melhor Para Deus Então ele vai lutar Contra isso Mas é como você mesmo Falou O que é teu É teu E ninguém toma O que Deus fez com você Ninguém vai desfazer Justamente se louvou Os louvores Eu acredito Que quando ele tem Inspiração A gente consegue fazê-los Que é compositor Eles são feitos Mais nas provas Quando nós estamos Em um momento Mais difícil da nossa vida Aí Deus não dá Inspiração Para fazer o louvor Que eu tinha até Guardado meus instrumentos Contrabaixo Guitarra Teclado Bateria Você também toca Pouquinho Eu tenho um som Que eu alugo também Amém Aí eu já tinha Guardado os instrumentos Deus não aguento mais Eu vou guardar tudo Já guardei tudinho ali Mas aí na hora que Deus chega Nesse momento aí Que você disse que vai desistir Ai meu irmão Não adianta não Não adianta não Já chegou o tempo da minha vida Só para não ser Querido maquiar A sua palavra Que eu já peguei Essa bíblia de só E hoje eu não prego mais Meu irmão Eu não quero mais saber De pegar e jogar do outro lado Você vai pegar ela E vai para mais longe ainda Para você saber Que não é como você quer Como eu quero E quando você volta É que você volta assim Realmente forte mesmo Porque Deus Ele jamais Deixa ninguém jogado fora A bíblia fala claramente Que quando a gente ouve A palavra do Senhor A gente nunca mais é o mesmo Por isso que ainda não é ouvir Porque se nós conhecemos A verdade Como está lá em João 8, 32 Que diz Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Porque vamos voltar Para o erro e para o pecado Claro que somos sujeitos A cair Todos Todos Independentemente de pessoas De qualquer situação De pastor Levita Missionário Pregador Evangelista Todos Somos sujeitos A cair Mas é como o irmão Adriano O irmão aqui Renato falou Perdão Disse que o cair é do homem Mas o levantar é de Deus Tem momentos que a gente acha Que não tem mais saída Que a gente parece Que eu vou guardar Eu desisto Eu não aguento mais Aí Deus chega E manifesta a glória dele E fala que realmente É do jeito que ele quer E aquele que Deus levanta O homem da terra Não pode derrubar E eu vejo que Deus tem coisas grandes Na sua vida E vai fazer muito mais ainda Em nome de Jesus Desses louvores Fora esse do título Que Deus te prometeu É teu Tem mais algum Que foi na prova Que Deus te deu Tem É interessante Quando eu morava em João Pessoa Número 3 Em paz com Cristo Eu peguei o violão E estava ali E disse Deus Eu queria compor Um louvor E expressar O que eu estou sentindo No meu coração Aí Deus O Espírito Santo De Deus brada E diz Pega uma caneta E um papel E escreve E eu comecei a escrever E saiu o louvor Em paz com Cristo É benção É benção Então meu irmão Você que está assistindo Está entendendo um pouco Da história desse jovem Porque é um jovem 35 anos É um jovem Tem filhos Teve experiência com Deus Hoje compõe música Também se eu não me engano Se eu não estou enganado Ele também tem um salão Um salão também Ele também é cabeleireiro Os homens que estão nos assistindo Querem ficar bonitos Igualmente a ele Igual a missionária Que é muito bonita assim Vai lá Que ele corta o cabelo Deixa você bem bonitinho Para Jesus Amém Amém Então amados Vamos para um intervalo rapidinho Para a gente tomar aqui Um pouquinho de água E voltamos daqui a pouco Com mais benção de Deus Não saia daí Para você e toda a sua família TV Diário do Sertão De Cajazeiras para o Mundo Atenção Cajazeiras e região Na hora de fazer suas compras Para utilizar ou revender O endereço certo É em Geraldo Lira Confecções e Calçados Onde você tem a oportunidade De comprar para calçar E vestir toda a sua família Com preço diretamente de fábrica Em Geraldo Lira O rei das confecções Não precisa você levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações Que cabem no seu bolso Geraldo Lira O rei das promoções Vendendo barato Fiado e dividido O melhor pelo menor preço Você se encontra na Leia Livraria e Magazine Material para escritório Livros Papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes Brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas para viagem Suprimentos para informática E relógios de todos os tipos Afinal A Leia Livraria e Magazine Está cercada de bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir A vista com super descontos Boa prazo a perder de vista No carnê No cheque Ou no cartão Leia Livraria e Magazine O ano inteiro com você Cajazeiras Paraíba O condomínio Chácaras Paraíso É o mais novo conceito Residencial para Cajazeiras e região Nova maneira de viver bem Com muito mais espaço Para lazer Esportes Tranquilidade E segurança Para toda a família Lotes a partir de 1200 até 4800 metros Ideal para realizar O seu sonho Próximo a Cajazeiras Acesso todo asfaltado Pela BR 230 Água da Cajepa E luz no local Tenha qualidade de vida Para você e sua família Invista no loteamento Chácaras Paraíso Últimas unidades Contatos com Nelson Dantas Telefones 35314488 Ou 993152242 999968464 Ou 991061634 Chácaras Paraíso Viva o melhor da vida O Santa Bárbara Supermercado E o Atacadão das Carnes Santa Bárbara Estão com uma grande promoção Compre no Santa Bárbara Supermercado Ou no Atacadão das Carnes Santa Bárbara A partir de 20 reais Que concorra a uma moto Honda Fan 125 E umas chinerais 150 cilindradas O sorteio acontecerá Dia 9 de janeiro Quanto mais você comprar Mais chances tem de ganhar E ainda Aproveite a promoção Do Santa Bárbara Supermercado Arroz Copa Rei Só 1,89 o quilo Santa Bárbara Supermercado Na Avenida Comandante Vital Rolim E Atacadão das Carnes Santa Bárbara Na Padre José Tomás Olha meu amigo Minha amiga Você que está acompanhando A programação da TV Diário do Sertão Tem um recadinho pra você A Vitorino Imóveis É uma empresa especializada Na comercialização de imóveis Em João Pessoa Atuante Há mais de 3 anos Conta com um grande destaque No mercado Trabalhando em parceria Com as maiores E mais conceituadas Construtoras Ofertando os melhores imóveis Desde lançamentos A imóveis prontos Temos as melhores oportunidades Para o que você precisa Vitorino Imóveis Apresenta pra você A oportunidade da semana O Paulo Miranda A beira-mar do Cabo Branco O empreendimento Conta com uma ótima área de lazer Com piscina Mini quadra Academia Apartamentos de 2 quartos Na charmosa praia do Cabo Branco Ligue agora mesmo E faça sua reserva E conheça um pouco mais Do Paulo Miranda O imóvel A oportunidade da semana Pra você Ligue agora mesmo 83-UDDD da Paraíba 3021-4030 Ou faça sua reserva Através do WhatsApp O 988-59-6282 Ligue agora mesmo 83-UDDD da Paraíba 3021-4030 Ou através do WhatsApp O 988-59-6282 Vitorino Imóveis Nossa meta Superar suas expectativas TV Diário do Sertão De Souza Para o Mundo Buscando melhor qualidade de ensino O Colégio Nossa Senhora do Carmo Vem crescendo com cajazeiras Duplicou suas instalações Com área de recreação e alimentação Inclusive com climatização De todas as salas Se equipou com mais alto padrão tecnológico E mantém uma das melhores equipes De professores do Nordeste Sendo hoje Uma das escolas que mais aprovam alunos Para o Enem Colégio Nossa Senhora do Carmo Segurança para os alunos e professores E tranquilidade para os pais Colégio Nossa Senhora do Carmo Excelência na arte de ensinar Venha conferir as novidades Da Dada Bijuterias Brinquedos e decoração Com descontos especiais De até 25% para revendedores Da Dada Bijuterias Na Praça Presidente João Pessoa E Epifane Sobreira No centro de Cajazeiras E em Patos Na Rua Leôncio Vanderlei 321 Centro Em frente ao Mercado Central Aceitamos também os cartões Visa Márcia de Hiper Venha na Dada Bijuterias E conheça nossas novidades No Lojão Rio do Peixe Você encontra Mais conforto Mais qualidade Mais beleza Quer mais? Quer melhor? Menor preço Melhor prazo E claro Melhor atendimento Só lembrando Entrega e montagem É grátis Lojão Rio do Peixe Fazem realizar os seus sonhos Eu sou de Cajazeiras A nossa cidade Terra da cultura Que me deu saber Foi o Padre Rulim Que nos abençoou Cidade que ensinou Ao Paraíba a ler É lindo ver o Cristo De braços abertos Porque faz tudo certo Nesta vida vence Estou muito feliz Falando a verdade A nossa cidade Sou Cajazeirense Estamos de volta Com as bênçãos de Deus Para mim, para você E toda a sua família Então, meu irmão Você que está nos assistindo E está vendo aqui Um pouco do testemunho Da história Desse homem Desse homem de Deus Desse cantor Desse levita Você também tem que sentir Que quando Deus, amado Tem água para nossas vidas Vai vir as lutas Porque não há vitória sem luta Não tem como você Perseverar Naquilo que vem fácil Então, tudo que vem difícil É bom porque você vai ter o gosto De dizer Eu batalhei Eu lutei Consegui alcançar a minha vitória Ah, mas por que Tudo difícil para mim Por que nada dá certo para mim Porque aquilo que olhos não viram Ouvidos não ouviu Não sentou no coração do homem É o que Deus tem guardado E projetado para você Que espera no Senhor Então não desista Não pare a caminhada Por conta das dificuldades Não olhe para trás Não faça que nem a mulher de Ló Que olhou para trás E virou uma estátua de sal Olhe para frente Olhe para frente Porque é na frente Que vai ter a vitória A tua vitória, amados Não está no final Nem no meio Mas está sim No começo Você vai prosseguir Você vai caminhar Porque nessa noite Deus, Ele vai te colocar de pé E vai bradar E anunciar Uma nova história Para o teu coração Para a tua casa Tenha ânimo Receba a unção de Deus Receba ânimo Receba realmente O maná dos céus E que o chequenar de Deus Esteja sobre a tua casa Sobre a tua vida E nunca desista Nunca olhe para os seus problemas Porque grande não é o teu problema Grande é o tamanho do Deus A quem você serve Então qual você é filho Você é príncipe ou princesa Porque você é filho de rei Então se alegre nessa noite Que Deus, Ele é contigo Meus amados Vamos ficar de pé Para a gente ouvir O irmão Renato Alves Louvando aqui Engrandecendo o nome do Senhor Você não pode sair daí Vamos louvar aqui Qual o louvor que o irmão vai louvar? É o número um Ah é Porque o que Deus te prometeu É teu, meu irmão Então você não saia daí Não perca nem um segundo Que Deus já falou O teu coração Que o que é teu O que Deus prometeu É teu e pronto Vamos ouvir Renato Alves Louvando para a glória de Deus Aqui na TV Diário do Sertão No programa Benção de Deus Ao vivo Para você e toda a sua família Pode soltar companies Tchau 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 Eu não sei de nada Nem o que se passa com você Ninguém vai tirar O que Deus te prometeu Pois o que Ele te prometeu é teu Deus quando quer fazer O milagre acontecer Ninguém impedirá o seu agir Morre gente Gente muda de lugar Pois o que Deus te prometeu é teu Deus prometeu a Jó De lhe dar tudo de volta E Ele deu Sarah Deus lhe prometeu um filho E aos noventa anos Nasceu Isaac Deus quando quer fazer O milagre acontecer O milagre acontecer Ninguém impedirá o seu agir Morre gente Gente muda de lugar Pois o que Deus te prometeu é teu Música Disse Jesus a Marta Tira-lhe a pedra Senhor, já cheira mal Se creres Marta Verás a glória de Deus Clamou em alta voz e disse Lázaro vem pra fora Deus quando quer fazer O milagre acontecer Ninguém impedirá O seu agir Morre gente Gente muda de lugar Mas o que Deus te prometeu É ter Então amados, esse louvor falou grandemente comigo Eu já tomei posse da minha vitória Que Deus me prometeu e te prometeu é teu Eu vou deixar aqui o contato do cantor Renato Alves Pra você entrar em contato com ele Pra levar também pro seu ministério Se quiser pra louvar ele também está à disposição Ligue pra ele, marque uma agenda Faça o índice do Senhor Jesus Eu creio que Deus irá te abençoar E multiplicar cada dia mais Você vai falar com ele aqui no 083 9, né? Esse 9 na frente agora É 9182 Tá certo? 9182 29 Ou não, como é esse aqui? É 9918, né? Isso 9918 22 99 9918 22 99 Ou se não também o 917 4207 917 4207 E ainda tem mais um que é pra você não deixar de ligar 98 9296 86 98 9296 86 Você liga e vai falar com o cantor Renato Alves E ele irá na sua igreja te abençoar com louvor E você também se quiser comprar, adquirir Não estamos fazendo aqui com o Mestre do Senhor Mas sim a obra de Deus O dom que Deus deu pra ele E eu creio que Deus também irá te abençoar com esse louvor Já deu pra ouvir, já deu pra meditar no pouco Em um só louvor Imagine aqui em 12, como estou vendo aqui Participações de vários levitas Porque o título aqui é Renato e amigos Então Deus irá te abençoar grandemente Ligue, peça o seu Não precisa você correr, invadir Porque tem muitos Dá pra você exceder Mas não deixe de ligar E de adquirir o seu Amém? Renato, vamos louvar mais um? Pode ser Qual é que você quer louvar desse aqui? Eu posso escolher? Eu posso escolher, meu irmão Esse que fala Esse é em paz com Cristo Esse é em paz com Cristo Pode ser? Pode ser Vanádia Vanádia Coloca esse em paz com Cristo Número 3 Por favor, Vanádia Ô mulher difícil Mas ela vem, viu Senhor Jesus Estou no campo Foi em madrugada Orando Três horas da manhã E ela vai vir aqui Falar do amor de Jesus A missionária Vanádia Hoje eu estou Tão em paz com Cristo Pois eu sinto Ele aqui Comigo Seu amor Me conforta E me faz Tão feliz Vou Cantando Vou Dizendo Eu sou feliz Com Meu Deus Que Me fez O O Vencedor Hoje tu Estás Tão em paz Com Cristo Pois tu Sentes Ele aí Contigo Seu amor Te conforta E te faz E te faz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Cantando Vai Dizendo Que é feliz Tão feliz Meu Deus Que te fez O vencedor Vão Vou Vou Tão feliz Tão feliz Feliz Oh, meu Deus Quem me fez o vencedor O vencedor, meu irmão Então Deus te fez vencedor Você já venceu pelo sangue de Jesus Você é mais que vencedor Você é aquilo que a Bíblia diz que você é Você é aquilo que a promessa de Deus diz que você é Então o que é teu, ninguém pode tomar O que é teu, meu irmão, é teu Então a gente vai chegando ao finalzinho do programa Benção de Deus, que pena, né? Mas o relógio não é convertido, meus irmãos Vou pedindo perdão Vou louvando aqui pela vida de todos os irmãos Que estão nos assistindo até agora, nos acompanhando E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês Quinta-feira tem mais benção de Deus Pra mim, pra você e toda a sua família Você não pode perder Compartilhe na sua rede social Siga também o meu Instagram, Ana Soares Minha fanpage, Ana Soares Gosp Meu Facebook, Ana Soares também Twitter, enfim, tudo é Ana Soares Lá você sempre vai encontrar Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo Vídeos, e eu creio que Deus irá falar o teu coração Louvo a Deus também pela vida também dos irmãos Lá de São Paulo, que estamos assistindo Pela vida também da minha irmã Vanessa Ela que tem me ajudado muito na obra de Deus Que Deus multiplique os anos de vida dela E desde já agradeço também ao cantor Renato Alves Ele que tem um salão aqui, viu? Em Cajazeiras, qual é a rua, amado? Aqui na Praça Padre Cícero Bem pertinho, né? Eu passo ali de frente, às vezes vejo Sempre aberto lá, irmãozinho, vá lá Você que quer cortar o cabelo, sim Ele só está cortando o cabelo masculino Porque é muito tempo, pra não misturar Vocês entendem, né? Mas lá vá, que Deus irá abençoar você grandemente E pra adquirir o CD dele O telefone dele está aí embaixo na TV Você vai ligar, convidar ele pra ir na sua igreja E também pra adquirir o CD dele E Deus irá abençoar onde quer que o CD chegue Deus irá abençoar a tua casa, o teu lar, amém? E algum evento, irmã, né? Também tem um som de aluguel pra festa Ai, vamos... Já gostei, porque eu faço eventos Olha, o irmão aqui também O cantor também tem som E faz também pra eventos No caso, já com carro Aí você acerta com os irmãos, né? Isso, é R-Som R-Som? R-Som Renato Son Renato Cabelereiro e Renato Alves Ai, bem, esse salão é completo, né? É completo E já está convidado a estar aqui mais uma vez com a sua esposa Porque quinta-feira ela veio Teve um machucadorzinho no pé Por conta que estava muito escuro aqui o estúdio Mas eu peço perdão E eu creio que Deus irá abençoar grandemente a vida dela E outra vez ele vai estar aqui Pra passar o programa todinho louvando Louvando pra Satanás ter que bater retirado E o nome do Senhor ser exaltado, meu irmão Vamos ficando por aqui Que Deus abençoe Um final de semana abençoado E cheio da presença de Deus na tua vida e na tua casa Vamos finalizar com mais um? Pode ser Deixa eu ver aqui Esse fé no pai que o inimigo cai Eu canto com o irmão Genildo Ah, então vamos aqui Você canta só Só que ele não está aqui Qual é desses? É, hein? Deixa eu ver Espírito Santo É, eu canto com o pastor Eliel Deixa eu ver aqui O arrebatamento também Com o Alisson Levita E contigo seguro estou Também com alguém? É Tem fora algum desses? Então todos compreendem com alguém, né? Todos com alguém Ah, então vai ficar pra próxima Os companheiros dele Tem um que eu canto aí Qual é? É o Renova-me aqui Renova-me É o número 10 Vamos escutar o número 10 Então ligue pra Renato Pra o cantor Renato Leve ele pra louvar Leve o som dele pra fazer o seu evento E também vai cortar seu cabelo O homem é completo O que você quiser lá Deus irá preparar o teu coração Amém? Que Deus abençoe Vamos ficando por aqui E até quinta-feira Se o nosso Deus permitir Que Deus possa estar te abençoando Te dando graça E sabedoria, meus irmãos Fiquem na paz Um beijo no coração santo Do Senhor Jesus Amém? Renato Finaliza com mais um louvor Vamos nessa Tchau, tchau Número 10 Número 10, Manádia E é você quinta-feira próxima Entrevistada O teu servo aqui Renova, renova, renova agora Senhor O teu servo aqui Renova, renova, renova agora Senhor, o teu servo aqui, renova, renova, renova agora Senhor, o teu servo aqui, o crente que é ungido Ele tem uma chama acesa, quando fala de Jesus Ele queima feito brasa, quer ver você queimar Você toque num desses vasos Toca, toca, toca nesse vaso 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 Renova, renova, renova agora, Senhor O teu servo aqui Renova, renova, renova agora, Senhor O teu servo aqui O crente que é ungido Ele tem uma chama acesa Quando fala de Jesus Ele queima feito brasa Quer ver você queimar Você toque num desses vasos Toca, toca, toca nesse vaso Toca, toca nesse vaso Toca, toca, toca nesse vaso